E aí rapaziada, firmeza? Tava junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito insano, antecedendo aí, tá galera, a atualização de amanhã que será sinistra, atualização de Halloween. Então galera, aproveite os glitz que estão funcionando até hoje, porque amanhã pode não mais estar, ok? Por isso mesmo que eu vou estar aqui mostrando, é galera, que continua funcionando aí o teleporte. E sempre digo, tá galera, que a gente utiliza para fazer dinheiro, a não ser que você queira ser denunciado, tá? Por outros jogadores aí na sessão, utilizando de modo inadequado, beleza? Então siga o tutorial comigo, a gente precisa da ajuda de um amigo. E o amigo precisa estar em uma sessão pública, em um serviço. Pode ser no serviço titânico, ou então em uma corrida acrobática, beleza galera? E aí, a gente precisa vir para o modo história, onde a gente dará início a tudo. Veja que eu estou com o modo de mira livre, e o amigo também precisa estar com o modo de mira livre. Logo, a gente vai direto para o criador. Galera, vou mostrar aqui, tá? O tutorial completo para estar fazendo uma captura, e a corrida está no link abaixo do vídeo, beleza? Então, eu já vou clicar aqui na minha captura, onde eu fiz, tá ok? Não vou mostrar o tutorial completo, porque eu já fiz da outra vez, das outras vezes, e é muito longo, tá galera? Então, o link aí está abaixo do vídeo para vocês fazerem, e a oportunidade é única, tá galera? Pode ser que amanhã não funcione mais. Chegou aqui na captura, eu venho aqui em testar, clico aqui na equipe 1, ok? É só entrar galera, e sair da captura aí, tá galera? Vamos lá. Cancelo, ou melhor, seta para baixo, ok? Sair do teste, cancelo, venho aqui embaixo, sair, ok? Confirmo aí o alerta para sair, e agora galera, a gente precisa fazer uma atividade recente. O que a gente fez ali, foi justamente isso, para que a gente possa utilizar uma atividade recente. Pois o teleporte não admite que a gente faz uma atividade recente, beleza? Então, a captura é para a gente estar fazendo uma atividade recente. Venho aqui em qualquer atividade recente do amigo, clico para entrar, cancelo, venho novamente aqui em carregar uma criação salva, e agora sim, é na corrida que a gente cria, tá galera? Mais uma vez, o link está abaixo do vídeo aí. Chegou aqui galera, a gente vai apertar o touch, ok? Para a gente ir para a primeira pessoa, touch. Out, ok? Mais uma vez aí, ok. A gente vai ficar próximo da bolinha amarela, ok? Não pode encostar, seta para baixo, opções de criação, posicionamento, acessórios. Vamos estar colocando essa bolinha aí, lá no meio da amarela, tá ok? Agora sim, seta para a esquerda, até a gente estar encontrando aqui as barreiras, ó. Encontrou a barreira, uma seta para a esquerda. Veja isso aqui galera, isso precisa ficar vermelho, ok? Agora a gente vai apertar o option lá no fundo, soltar o option e acelerar galera, sem que o veículo... É, olha só, tá? Veja aí que não deu, tá galera? E aí, a gente sobe para as nuvens, ok? E vamos repetir aí, touch novamente, vamos posicionar o veículo próximo da bolinha amarela, ok? Seta para baixo, viemos, repetimos tudo aqui, tá galera? Vamos estar colocando aqui, ó, seta para a esquerda agora em cima de categoria, até a gente estar achando aí as barreiras. Achou a barreira, uma seta para a esquerda, ficou azul, então L1, tá galera? R1, ó, vai rodando devagarinho que ficou vermelho. Option lá no fundo, veja que eu vou colocar em câmera lenta galera, option lá no fundo, o homenzinho tem que aparecer o personagem, tá galera? Lá no fundo, apareceu e não ficou nada na tela? Então, beleza, vamos estar vindo aqui, fazendo novamente uma atividade recente e vamos seguir o parceiro que está lá numa sessão pública em um lobby de serviço. Clico para entrar na sessão dele e aqui é o meu tempo, tá galera? Ó, primeiro alerta, 1, 1, cancelo, tá galera? Este é o meu tempo, vocês têm que procurar o tempo de vocês aí, ok? Então galera, se chegou aqui, essa tela congelou, então é porque deu certo, ok? Agora é só a gente procurar um outro jogador que esteja jogando com modo de mira diferente, para a gente estar desbugando dessa tela aqui congelada, beleza? Então, vão lá na comunidade do Capitão Caverna, já somos aí mais de 3.500 membros, seguidores e parceiros. Peçam ajuda, tá galera lá? E não se esqueçam de retribuir toda a ajuda que vocês receberam, beleza? Então, vamos lá ó, clico para entrar na sessão do parceiro aqui, tá? Vamos lá de novo para saber se é, não é uma mira diferente, né? Então, vamos clicar em outro aqui. Confirmo para entrar, deu o primeiro alerta, galera, beleza? Vamos voltar nele novamente. Agora sim, cancelo, já estamos desbugado, aperta o touch novamente aqui, a gente retorna para onde a gente começou. Coloque o veículo novamente nessa posição, seta para baixo, ok? Opções de criador, posicionamento, acessórios, coloque ali a bolinha lá no meio da bolinha amarela, seta para a esquerda, tá galera? Agora, ó, vem em barreiras, ok? Uma seta para a esquerda, ok? E aí é só acelerar. Se vocês não subirem para as nuvens, é porque deu certo, tá galera? Então, tá aí ó, agora é só trocar a mira, tá? E aí a gente vai para uma sessão pública ou para uma de convite, ok galera? Então, já vai se inscrevendo, se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna, é galera, e acione o sino lá no YouTube para vocês receberem todas as notificações e não perder nenhum conteúdo aí do canal, sempre quando houver vídeos novos, lives e novidades. Beleza galera? Lembrando, quem estiver de teleporte não pode subir para o criador, porque senão vai desbugar. Se quer trocar de sessão, vá até o modo história, de lá vocês criam uma nova sessão aí, tá? Mas nunca vá para o criador, tá? Quer manter o teleporte galera? Então, assim que vocês forem desligar, tá? Vocês vão para o modo história, ok? E aí vocês coloquem em modo repouso, ok? Que assim, da próxima vez que vocês ligarem o console, vai estar presente aí para vocês o teleporte, beleza? Preservando assim o teleporte. Veja aí galera, ó, que é só com um clique, a gente já estará teleportado para qualquer lugar do mapa. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto! E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera! Tamo junto! Tchau!